E eu já recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã, a advogada convidada, de novo você aqui, ó, coisa boa! Ó, pra quebrar o protocolo, vamos assim também. Aqui ó, aqui a gente é de galera. É, de galera. Advogada, professora lá da Universidade Tiradentes, participando aqui do Balanço Geral Manhã, sobrenome bonito, Mendonça Moraes. É verdade. Tudo bom, Renata? Tudo bem, ó. Seja bem-vinda mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação. Eu agradeço o convite de estar aqui, agora estou muito à vontade, disse que daqui a pouco eu quero uma caneca daquela. Quer também? Tomar o cafezinho, tá bom. Tá com freguês aqui, voltando. Ô, coisa boa! É, quero voltar mais. Inclusive, ali a garrafa de café do outro lado, acho que já secou. Já secou? Já. Mas aí... Tomou o seu, tomou o seu. Tá bom. Ó, gente, 996-520-105 é o Zap Zap do BG Manhã pra você interagir com a gente. Tem a pergunta do telespectador. Vai soltar aqui, produção, pra gente ler como é. Ou não? Tem sim. A pergunta é da Vanessa. Bom dia, Vanessa. Obrigado, viu? Pago um transporte escolar pra minha filha que duas vezes por semana deixa na escola com quase uma hora de atraso. Vixe, conversei. Mas de nada adiantou. Quando fui cancelar o serviço, me informaram que não podia porque assinei um contrato de um ano. Sou obrigada a ficar com o serviço que não está sendo prestado? Claro que não. Estamos aqui pra reclamar os direitos, né? Como é que eu vou ficar com um serviço, Diego, que não está funcionando? Veja bem, aqui estamos diante de um caso nítido de falha de prestação de serviço. Veja, nenhum serviço que está sendo contratado e que não está se prestando da forma correta, o consumidor tem que ficar. Mesmo com a cláusula lá dizendo o período, só pode encerrar o final do ano, dezembro de 2019? Não. Veja só. No caso da Vanessa, olha o que aconteceu. O contrato de transporte provavelmente tem a cláusula lá dizendo o horário que o transporte deve deixar e pegar a criança. Ela está sendo lesada, né? Nesse caso. Então, o contrato não está se prestando para o que ele deve. Então, nesse caso, há uma falha nítida na prestação de serviço. Então, a Vanessa, ela tem como comprovar judicialmente, com advertência da escola, né? Porque normalmente, eu não sei, na minha época eu recebia advertência quando eu chegava atrasada na escola. Eu acho que hoje também é assim ainda. É, ainda é assim, né? Chegava uma advertência na minha mãe, se ela deixasse meia hora atrasada, eu já recebia uma advertência. Ou então, ela pega, né? Da diretora da escola que a criança está chegando atrasada. E isso é motivo de rescisão contratual. O falha na prestação de serviço. Então, ela pode rescindir esse contrato antecipadamente, inclusive com perdas e danos, recebendo os valores que foram pagos antecipadamente. Ou seja, tem a comprovação de que o serviço não está sendo feito mediante ao horário em que a criança está chegando à escola. Artigo 20 do CDC. Pronto. Vamos à próxima pergunta do nosso telespectador, Juracimoto. Obrigado pela participação. Meu celular deu defeito com quatro meses de uso. Mandei para assistência técnica e trocaram a peça. O correto não seria me mandar um novo, já que tenho garantia? Aí estou com o celular novo, mas que já foi aberto. Bom dia, Juracim. É uma dúvida de muitos consumidores isso. Na verdade, era o que a gente queria, né? Um celular novo. O celular quebrou, está na garantia. A gente queria que trocasse. Mas, na verdade, o CDC, no artigo 18, ele prevê que o fornecedor tem que sanar o vício no prazo de 30 dias. E quando ele fala sanar o vício, consertar. Então, o fornecedor tem o dever de devolver o celular do Juracim funcionando, desde que seja no prazo de 30 dias. Caso ele ultrapasse esse prazo de 30 dias, aí sim o Juracim tem o direito de pedir o ressarcimento, a substituição do produto ou o abatimento do preço. Mas, dentro, se ele sanar esse vício no prazo de 30 dias, não. Pode só, apenas fazer o reparo do aparelho. Então, vamos... É, meu amigo. Não deu, né? Vamos à próxima pergunta. Agora, acrescentando só na dúvida de Juracim, caso esse aparelho volte a dar defeito, né? Aí... O processo é outro. É, ele pode alegar que seja um vício oculto, né? Aí ele já pode alegar que esse produto não veio com... Não está com a qualidade. E aí ele já vai pedir, realmente, já uma das opções que eu falei. Um novo, ou a devolução do dinheiro, ou o abatimento do preço. Porque aí vê que o produto já veio com um vício oculto, né? Que essa reparação não foi bem feita. Entendi. Então, vamos à próxima pergunta do telespectador. É o Délio Mesquita. Obrigado, Délio. O meu filho foi para um show em outro estado e acabou sendo assaltado dentro da festa. Procuramos a empresa que realizou o evento e eles disseram, né? Os responsáveis que não têm responsabilidade. Como proceder? O evento era privado. Délio, situação é complicada. Veja, e complexa, na verdade, e divergente no nosso ordenamento. O que é que eu posso orientar a Délio? E a todos os telespectadores de balanço geral, na verdade. O que é que acontece em caso de responsabilidade de evento privado? No caso do Délio, eu não sei bem como foi esse assalto no evento privado. Mas eu vou dar uma situação hipotética. Vamos supor, Diego, que eu esteja num evento grande, num festival. E eu tenho meu celular furtado, né? Meteram a mão, tiraram o celular do bolso. Meteram a mão do bolso, né? Aquele que passou a mão e eu não percebi. Qual é o entendimento hoje? Que não há a responsabilidade do organizador do evento. Por quê? Nesse caso, seria a responsabilidade da guarda da vítima, né? No caso do consumidor, de observar os seus bens. Porque seria uma excludente de responsabilidade. Esse é o entendimento dos tribunais. Conseguiu compreender. Agora, se houvesse uma violência, né? Como o evento tem detector de metais, né? Na hora, vigilância, né? E ele deve guardar pela segurança do consumidor. Aí a gente já tem outros entendimentos, né? Porque aí, como ele deve prezar pela segurança do consumidor, né? É dever do fornecedor. Por exemplo, em estádios de futebol, quando há aquelas brigas de torcida, pisoteamento. Nesse caso, eles respondem em evento privado. Ele pagou pelo ingresso. Tem que prezar pela segurança. Então, há uma divergência, né? Ou então, quando a depender da atividade de risco, por exemplo, assalto dentro de agência bancária, né? Porque tem a ver com o risco, né? Assalto em ônibus, não. Então, essa responsabilidade varia muito. Então, vai ter que analisar o caso concreto. O consumidor nem sempre tem essa resposta fixa. Vai ter que analisar muito o caso concreto. Como foi esse assalto? Ou seja, cada caso é um caos. Renata, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Balanço. Eu que agradeço. Um ótimo dia pra você, tá bom? Pra vocês também. Câmera.